Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje responde a pergunta de duas seguidoras, a Cláudia e a Maria do Carmo. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Bia, o tema, na verdade, é alcoolismo. E como podemos enfrentar as relações com a família e o alcoolismo? Olha, é muito difícil. Pelo seguinte, é um pouco diferente do que as pessoas acham, eu considero o álcool a droga mais pesada que existe. Se você me perguntar assim, o que você acha uma droga mais pesada? Cocaína ou álcool? Álcool. Maconha ou álcool? Álcool. Bala, o MDS, Michael Douglas, álcool. E o grande problema é que o álcool é visto na sociedade não como uma droga pesada, é visto como uma coisa social, uma coisa festiva. E tem uma coisa que o álcool é a única droga que tem três efeitos diversos que é dose dependente. Ou seja, o álcool tem uma primeira fase que, em média, a gente chama que seria até uma dose entre aspas salutar e corresponde, em média, duas doses de alguma coisa. Ou de uma caipirinha, ou de uísque, ou duas long neckes na questão da cerveja, do chope, ou duas taças de vinho, isso aí seria a hora que é aquele momento que você toma essa dose e dá aquele relaxamento no corpo, né? Aquela coisa assim. É o ansiolítico, é a dose ansiolítica. O que que acontece? Ninguém fica nessa dose. Porque se as pessoas ficassem nessa dose, você diria assim, isto é salutar. Aí vai pra segunda etapa. Na segunda etapa, você passou dessas doses, o que que acontece? Você começa a perder o filtro, você começa a ficar eufórico, você começa a falar alto, você começa a ficar super dado com as pessoas, declarar amor, beijar, abraçar. Você começa a perder totalmente o teu filtro social. E aí você acha o seguinte, tá bom, vai ficar muito melhor. Aí você aumenta a dose. Quando você vai pra terceira etapa, que é a terceira fase do álcool, você começa a chegar perto do coma. É a hora que o álcool literalmente mostra que ele é um depressor do sistema nervoso central. O álcool é classificado como uma droga depressor do sistema nervoso central. Então é a hora que o teu cérebro começa a repetir coisas, você começa a ficar chato, você começa a falar as coisas dez vezes pra mesma pessoa, você volta e pergunta a mesma coisa, é a hora chata, vai ficando mais melodramático, começa a contar que foi traído, começa não sei o que. E a hora que a família mais sente, né? Porque quando já tá chegando em casa, já é novo. Não, porque eu acho que a família sente mais na fase eufórica. Aquela coisa, ninguém me manda, não sei o que, fica hipersexualizado, começa a dar ensino a todo mundo. Nessa hora, o grande problema é que a terceira etapa, você corre risco de literalmente entrar em coma. O álcool é a única droga que dá coma. Ninguém morre de coma de maconha, ninguém morre de coma de cocaína. Cocaína você morre por arritmia, mas não morre de coma. Então o que acontece? Que é muito parecido com a heroína. Você entrou naquela fase ali, você corre o risco de dormir, broncoaspirar, vomitar, fazer uma infecção generalizada. Quer dizer, o álcool é uma droga muito pesada. E isso não é colocado. Existem contradições com a coisa do álcool, que o álcool pra gente tá sempre celebrando. O álcool patrocina festas, o álcool patrocina esportes, coisas assim. Então tudo, tem lugares no Brasil que tem pais que o filho nasce, mora a chupeta na cachaça. Pra você ver que nível de interpretação se dá. O álcool é uma droga pesada. E é uma droga pesada que tem a capacidade de mudar muito o comportamento da pessoa. E conforme a pessoa vai bebendo mais, ela vai ficando mais facilmente, o comportamento vai mudando. Vai criando tolerância. O álcool também tem tolerância. Então a convivência é muito difícil. Porque o alcoolismo caracteriza uma mudança radical do comportamento quando a pessoa ingere o álcool. E isso tem um componente genético muito forte. Então existem pessoas maravilhosas que quando tomam álcool, se transformam em pessoas insuportáveis. Pessoas desrespeitosas, pessoas agressivas, ou então pessoas que somem. Tipo assim, aquela pessoa que apaga no meio de todo mundo. Então você tem que estar sempre cuidando se não vai cair, se não vai bater a cabeça. Que não gera problema só pra ele, né? Exato. Sempre é um problema muito grave pra família. Então assim, eu acho que a gente definitivamente tem que começar a ensinar na infância, na escolinha, que álcool é uma coisa muito séria. Ou a gente vai ensinar como se deve beber e quem pode beber. Porque você pode saber tudo de álcool, mas se você tiver genética, nem todo conhecimento vai fazer você se livrar de uma dependência. Então assim, pra família eu digo que é se informar e se você tiver essa dificuldade, esse relacionamento e a pessoa não tomar consciência do problema que é, da necessidade de mudar isso e de lutar contra isso, que é uma dependência muito, muito séria, eu diria que é tentar manter uma distância pra não perder o respeito, pra não perder a... Se é aquela visita, né? A famosa distância higiênica. Eu diria que é chegar, tipo assim, porque é muito difícil, né? Como é que você... Existem pais maravilhosos que quando bebem são terríveis. São pais que chegam a ser agressivos. Então assim, é muito difícil pra um filho entender que aquilo é uma mudança de comportamento. Então eu diria que tá na hora da gente falar mais do álcool com menos teor publicitário e com mais teor científico. Já que tá na moda falar em ciência, vamos falar em ciência pro bem das pessoas. Porque até hoje o que eu vi em relação ao álcool é como se fosse tudo maravilhoso que vai estar sempre presente na sua vida nos momentos maravilhosos. Não é. É como os comerciais de cigarro antigamente. É que nem os comerciais de cigarro antigamente. Tá na hora da gente entender quem tem um parente com alcoolismo é um sofrimento enorme. Mas só há como mudar alguma coisa se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser e não quiser muito, a pessoa destrói a vida ali, vai pro poço com a pessoa e não consegue. Então é o que eu digo que chega um ponto que você tem que se distanciar pra não perder o respeito, pra não perder a consideração, mas também você não pode se afundar com a pessoa. Muito obrigado. Nada, querida. Obrigado. Obrigado.